5 fatos curiosos sobre o planeta anão Plutão Número 1. Rebaixamento para a categoria de planeta anão e anteriormente considerado o nono planeta do Sistema Solar, Plutão foi reclassificado como planeta anão em 2006. Essa mudança ocorreu quando a União Astronômica Internacional, ou AI, revisou sua definição de planeta, estabelecendo que um planeta deve limpar sua órbita, o que Plutão não faz. Número 2. Plutão possui uma órbita excêntrica e inclinada, e na órbita de Plutão é incomum, pois é altamente excêntrica e inclinada em relação ao plano orbital dos outros planetas. Isso significa que, em certos momentos, Plutão está mais próximo do Sol do que Netuno, tornando-se o oitavo planeta mais distante do Sol. Número 3. Sua atmosfera congelante se expande e Plutão possui uma atmosfera tênue composta principalmente de nitrogênio, com traços de metano e monóxido de carbono. Durante a órbita mais distante do Sol, a atmosfera de Plutão congelada se expande devido ao resfriamento, enquanto se contrai quando está mais próximo do Sol. Essas variações sazonais na atmosfera são únicas em nosso sistema solar. Número 4. Possui cinco luas conhecidas, Plutão tem cinco luas conhecidas, em Caronte, que é a maior e mais próxima do planeta anão, seguida por Estige, Nix, Cérbero e Hidra. Caronte é particularmente interessante, pois é grande em relação a Plutão em comparação com outras luas do sistema solar. Número 5. Sua superfície é geologicamente diversa, e imagens enviadas pela sonda New Horizons, da NASA, revelaram que Plutão possui uma superfície geologicamente diversa. Há planícies suaves, montanhas de gelo, regiões com crateras e até mesmo possíveis criovulcões, que seriam vulcões que espelam materiais gelados em vez de lava. Esses são apenas alguns dos fatos interessantes sobre Plutão. Embora não seja mais classificado como um planeta, ele continua a entregar os cientistas e a fornecer informações valiosas sobre a formação e evolução do sistema solar.